Mãe, eu posso comer brigadeiro depois de um almoço de sobremesa? Pode, mas só se comer tudo e o primeiro, tá? Agora, deixa que experimenta esse aqui, ó, sabor de queijo. Uma delícia que a mamãe comprou com o neném. Coma! Coma, meu amor! Coma! Hum! 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 Oi, mulher! Tudo bem? Oi! Tem bastante tempo que eu não te vejo. Quanto tempo! Eita! E o Junior como tá grande, né? Rapaz, né? Coisa mais linda da mamãe! Hum! E a tua menina, tá bem? Tá? Tá, mas o pai dela levou ela pra natação. Ai, mulher, eu sou louca que esse menino faça natação. Mas ele não gosta de nada que eu coloque ele pra fazer. O negócio dele é só comer. Né, meu amor? Ah, mulher, talvez seja por isso que ele tá assim, ó. Bem gordinho, né? Dá nada, menina. Ele faz só emagrecer. E outra coisa, é melhor assim, mais cheinho. Porque quando pega aquelas doenças, sabe como é que é? Aquelas gripes, virose. Aí o menino fica destruído, com cara de doente. Parece que ele é um papel. Eu prefiro ele assim, mais cheinho. Né, meu amorzão? Mulher, pois, ó. Toma cuidado, viu, amiga? Porque tem diabetes até com criança. Na infância já pega diabetes. Deus me livre, mulher. Na minha família não tem isso, não. Não tem ninguém com o negócio dessas doenças de diabetes. Essas com o colesterol, não. Isso, né, meu amor? Outra coisa, é tão bom um filho assim, porque tem tanta criança que dá trabalho pra comer. Tu vê as mães sofrendo, morrendo, sofrendo que a menina não quer comer nada disso aqui. Come tudo. Uma benção, uma benção. Ele só não gosta muito de verdura, né, meu amor? Mãe, a gente vai passar lá no McDonald's agora, né? Na volta a gente passa, mamãe passa. Mas toma, toma o sorvete todo melado, mulher. Pois tá, tá bom. Não cresce, não, essas coisinhas da mamãe. Te vejo depois. Um beijo, que linda, tchau. Cuidado, tá, tchau. Deus me livre. Que mãe é essa que quer matar o filho de tanto comer? Eu, hein? Jesus, só Jesus na causa. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma... Mamãe, o que foi, meu filho? Mamãe, eu tô tonto. Meu Deus, meu amor de Deus. Eu tô vendo tudo escuro. Meu filho, é isso. Mamãe. É isso? O que você comeu? Eu não comei nada demais. Eu comei só seis pão, comendo ele de todinho. Meu Deus do céu, alguma comida estragada de ontem? Pelo amor de Deus, meu filho. Depois que eu vou amar um pouquinho, coma. Você melhora, vai. Bota o bar da língua, quer sal? Bote mais. Meu Deus do céu. Vamos pro médico, viu? Não, meu filho, pelo amor de Deus. Dá um pouquinho, vá. Isso é fraqueza. O que você comeu ontem? O que foi? Vamos. Mamãe, vai. O que você é nossa criança? Meu filho. Meu filho, olha pra mamãe, olha. Tá bem? Tá, pois vamos. E aí, doutora, pelo amor de Deus, o que é que meu filho tem? Bom, além do quadro de obesidade, ele também tá com diabetes. Diabetes? Mas ele nem come tanto açúcar assim, doutora? Não, veja bem. A questão do açúcar, né, da diabetes, não é nem tanto pelo excesso de açúcar. É pelo excesso de carboidratos. Mas eu vou tá encaminhando ele aqui para o nutricionista. E vou passar uma medicação de uso contínuo pra tomar em casa, tá bom? O nutricionista, doutora, pelo amor de Deus, esse menino é tão gordo assim, não. Ele é só fortinho. Senhora, eu vou tá encaminhando a senhora pro oftalmologista, que a senhora tá precisando, tá bom? O nutricionista, agora que deu medo, viu? Esse povo imita de tudo para não cair dinheiro da gente, meu filho. Ô mãe, eu vou morrer, eu vou morrer. Vai não, meu amor, pelo amor de Deus. Você tá aí, é fraco, você precisa comer. Cadê? Cadê seu biscoitinho? Cadê? Trouxe nada? Meu Deus. Bora, meu filhão. Doutora, bom dia. A senhora trouxe esses exames dele? Trouxe, senhora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô mãe, eu nunca mais vou poder comer doce. Vai, meu amor, vai sim, se acalma, vai dar certo, viu? Olha, eu acho que não vai não, viu? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá com obesidade e diabetes, né? Como é a alimentação dele? Doutora, esse menino come muito bem. Ele almoça umas duas vezes por dia, depois eu dou sobremesa pra ele. Ele come muito bem, doutora. Deve estar alterado esses exames aí, viu? Sobremesa. Me diz uma coisa, quantas colheres de arroz a senhora coloca no prato dele? Colher? Não, não tem colher, não. É uma baciazinha que eu tenho lá em casa. Aí eu boto uma concha de feijão, concha de arroz, farinha. Ele gosta muito de cuscuz, né, amor? Carne de porco, frango, tudo. Até três ovos por dia ele come e eu faço. E a sobremesa, ele come o quê? Ah, pudim, torta de chocolate, sorvete com biscoito. É bom de boca esse bichinho. Come tudo. Ele não come nenhuma fruta. Come no dia da fruta no colégio, né, amor? E manda assim uma penca de banana. Acredita, doutora, que não volta nem as cascas? Não come bem, não, esse menino? O que a senhora acha? Sabe o que eu acho? A senhora tá querendo matar o seu filho. É o quê, mulher? Olha, só no almoço dele, a senhora deu três tipos de carboidrato. Arroz, macarrão e farofa. Não, eu falo isso pra ele, mas não adianta. Ele come muito, mas não adianta. Ele quer comer, quer comer. O que é que eu posso fazer, doutora? Então quer dizer que a culpa de comer errado é dele, não é da senhora? E a culpa é minha, por acaso, doutora? Eu faço tudo que a mamãe faz. Eu compro comida e boto dentro da geladinha, ele vai lá e come. Boto dentro do armário, ele vai lá e come tudo, doutora. A senhora quer que eu faça o quê? Que bode cadeado na geladinha do meu armário? Pelo amor de Deus! Só um minutinho que eu vou chamar aqui duas pessoas. É, doces e salgados, venham aqui, por favor! Oi, doutora! Olha, esses aqui são os doces e salgados que tem dentro da casa da senhora. Da minha casa? É só uma maneira de dizer. Eu vou explicar com exemplos reais o que a senhora tá fazendo. Doce, me conte como foi que você conseguiu entrar dentro da casa da dona Carla. Ela me pegou lá no supermercado e me levou pra casa dela. Salgado, como foi que você foi parar na casa dela? Ela passou na padaria e me comprou. Pode ir, obrigada, viu? Faltou a minha lasanha e a pizza que a senhora tem pra entrar. Não faltou mais nada. Eu não tenho dúvida de que faltou. Então, dona Carla, o seu filho, ele tem uma alimentação totalmente errada. Mas porque é a senhora que conta pra ele. Se a senhora não comprasse tanta coisa errada pra ele comer, ele não estaria aqui com a senhora agora, passando por esse problema. Tá, doutora. O que é que eu tenho que fazer agora? Criar vergonha na cara e cuidar da alimentação do seu filho. Porque tá cheio de mães com a senhora. Quem enche o filho de besteira, quer colocar a culpa na criança. Ô, mãe! A gente ainda vai comer coxinha, né, quando sai daqui? O que é que a senhora acha? Acho melhor não, né, doutora? Eu quero, eu quero... Erros errados de gravação. Não tem isso, não. Não tem ninguém com o negócio de ser doido de diabetes, essas colesterol, não. Tá tudo maravilhoso. E outra coisa, é... Né? Meu filho. Só um minutinho, vou chamar aqui duas pessoas. Doces e salgados, venham aqui, por favor! Olha, doutora! Olha, esses aqui são os doces e salgados que a senhora... Volta, 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 volta. Tá lindo. Come no dia que tem a fruta pra levar pro colégio, eu compro, assim, uma penca de... Desculpa. Come mais ou menos, né, amor? No dia que tem a fruta... No dia da... E fruta, ele come? A senhora acha que a culpa é minha, por acaso? Eu compro as coisas, boto dentro de casa, ele come. Boto dentro da geladeira, ele vai lá e come tudo. Lá no armário, ele come tudo. Que que a senhora quer que eu faça? Deixa o meu filho passando fome pros vizinhos... Blá, blá, blá.